E aí E aí E aí E aí E aí Olha ele vando Chegando na chegando Bora ele vando a sua da primeira da live aí tá galera E nesse já deixou o likezão aí e você que tá chegando aí agora já deixou o likezão caramba olha a arma falhando vocês viram galera Parece piada parece que é de propósito tá quando você ela trava de alguma forma e eu tô fazendo assim ó tá com modificação né não tem o que reclamar mano se tá ruim faz modificação cara modificação é ruim mesmo Beleza? Ixi dois bombásticos cara pera deixa eu matar esse aqui primeiro deixa eu matar correr desses parasitas cara Aí ó Eita nós tem que ver correr dos parasitas aqui né vamos pra cá quem és tu caramba mano mais um bombástico dois? Ah mentira cara Cadê meus pontos me embora galera? pô dois bombásticos não não quatro viu quatro bombásticos aí já era já não pode vir mais bombásticos no setor olha esse ó é louco olha o ponto que eu perdi a gente faz um bunker pra olha lá bombásticos ah não galera vou resetar esse setor aqui vou resetar não 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 vou resetar esse setor aqui não 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 para que tá brincando com minha cara rapaz beleza vou fazer um bug dos painéis ali ó para quem não sabe tem um bug aqui mas rapaz mas cinco bombásticos? não não dá não mini use full ou m16 full ah mini use é meio humilde opinião né galera tem nem pensar meu sonho de eu consumir bunker brê mas como as armas tem modificações não dá preciso muito né Leandro até dá só que você vai gastar mais armas aí para fazer tá que leva no passe né te vi hoje mandei miau e tu não respondeu né ó tá vendo ó Dark parabéns para você né ó então eu penso em parabéns adiantado é o Yuri mano chega não dá chegança valeu cara vai ser um dia dezessete haha mano do bug da conseguir amigo de verdade é só fechar o jogo na hora tem que fechar o jogo completamente tá Mateus m16 é boa porque vem mais quantidade mais fácil de achar mas a mini use e falha menos o mod né exatamente conseguiu o passe com 90% de desconto muito bom vou ver se você pega a segunda recicladora recebeu o desconto né ó o que eu vou fazer aqui galera eu vou ativar o painel ativeu o painel vê os mesmos zumbis tá eu vou esperar aqui ó vou esperar esse tempo aqui que demora dois minutos né galera vou mostrar aí vamos ver se vai mudar o zumbi você é louco velho para deixa eu subir aqui vamos ver as caixas lá enquanto isso as premiações que a gente pegou tá vai ter que só eu vou fazer delegacia né finalizado bunker pela segunda vez agora é só aguardar a terceira né galera olha aí a sensação do momento desse menino tá valeu LG last aí ó pronto ó reinstalar o painel tá galera a gente reinstala o painel ativa o setor de segurança novamente tá agora vamos ver se vai vir e vai sumir aquele monte de bombásticos cara você tá ficando maluco vou usar esse aqui de novo vamos ver como é que veio ó zumbi explosivo já explode já fica por aí outro zumbi explosivo ó acho que mudou né tinha vindo dois bombásticos aqui não foi sei lá não já mudou né galera ó explode aí colocar o tokura ó strong trooper beleza galera strong trooper e o outro que lá atrás gritão ó tá louco beleza beleza então vocês virem como é que funciona o bug pra mudar os painéis ali galera beleza se tiver muito difícil aqui o setor se tiver muito difícil o setor galera você cola a pasta tá você viu eu vim até aqui tá vim até aqui é só vi um monte de bombásticos tá aqui ó cheguei aqui mais bombásticos galera ó lá agora zumbi explosivo né aí você fecha o jogo completamente tá fecha o jogo completamente e realiza a colagem de pasta né que tá lá realiza a colagem de pasta você vai aparecer no painel ali como vocês viram né vai aparecer no painel ali você espera os dois minutos beleza você espera os dois minutos da contagem ali pro painel resetar e você reinstala o sistema de segurança novamente tá que tá lá aí os zumbis eles vão eles vão resetar né eles vão vir novos zumbis aí tá então se tiver muito difícil tiver perdendo é que eu não tenho muita paciência pra fazer isso aqui eu deveria ter mostrado isso já há bastante tempo né galera é porque não vem tão ruim assim o setor né quando vem muito ruim e a gente faz mais esse bug aqui quando tá no modo normal do bunker bravo né quando tá no modo normal e vem muito daqueles zumbis de 500 de vida esses zumbis eles são chatos né galera os 500 de vida então é utilizado esse bug aí aí nesse caso aqui eu utilizei o bug né galera porque cara você tá ficando maluco cinco bombásticos então deixa o likezão aí pra fortalecer eu vou deixar esse vou cortar o trecho dessa live aqui eu vou postar como vídeo depois depois é uma informação importante né galera eu poderia fazer um vídeo né só falando sobre isso porém como a gente já fez ali na prática na live eu tô explicando aqui detalhadamente como é que funciona né galera só fazer um corte aí se você estiver assistindo aí ó tamo junto acompanha as lives aí na íntegra 9 horas da noite e se bora na íntegra 9 horas da noite e aí e aí e aí e aí e aí